E nesta sexta-feira também conversamos com Paulo Roberto da Iluminação. Ele anunciou a execução de programas de iluminação aqui no Estado e também falou sobre seus planos políticos para 2020. Ele também ainda comentou sobre uma declaração do deputado Nerinho, do PTB, que é o mesmo partido do Paulo Roberto, acerca de uma peneira no partido. Já estivemos com o presidente da Equatorial e nós vamos buscar acompanhar esse programa importante, que é o Luz para Todos, é um programa do Governo Federal. E além desse programa que a Equatorial executa, nós vamos inclusive passar lá um dia acompanhando e verificando toda a apresentação desses programas, nós temos várias ações que são feitas, essa parceria são importantes para todo o Estado do Piauí. A luz, a energia, ela gera, traz riqueza, traz vida, é importante. E nós temos aqui mesmo em Teresina e em vários outros municípios, o problema de gambiarra, que também é um problema sério, que isso afeta, inclusive, às vezes, aquelas pessoas que contribuem, que pagam. E, às vezes, é um detalhe, um transformador, alguém, já aconteceu várias vezes comigo, ajudando algumas igrejas que colocaram ar-condicionado, na hora de botar para funcionar, não funciona, porque o transformador que está na área não atende. Então, são essas atividades que nós vamos fazer das menores para as maiores, que são importantes, às vezes, você faz centenas de pequenas ações, mas que são importantes para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Isso é um ponto importante. Então, nós queremos fazer esse elo de ligação do governo do Estado com a Equatorial, para que a gente possa mostrar e levar essas atividades, que é uma das missões que o governador quer, exatamente, fechar, universalizar todas as famílias, todas as pessoas do Estado do IPAU, e hoje, em torno de 25 mil, que possam ter a energia. O seu plano político para 2020? Nós estamos aguardando essa questão, porque eu tenho até maço para tomar decisão em ser candidato a vereador aqui pelo PTB, em ser candidato a prefeito na nossa cidade de Monsenhor Gil. Graças a Deus, plantamos um bom trabalho, tanto em Teresina como em Monsenhor Gil, e Deus vai conduzir com certeza, com muita sabedoria, para que em março do próximo ano a gente possa tomar a melhor decisão. O deputado Neryon disse que o PTB precisa de uma peneira. O senhor concorda? Olha, nós temos que avaliar com muita tranquilidade a situação, porque, às vezes, nós queremos pessoas que são responsáveis, competentes, que queiram fazer um trabalho de desenvolvimento do Estado, do município, pelo partido, pessoas que tenham realmente um princípio. Eu acho que a gente coloca pessoas que já foram presas, que fez estuprador, então, eu acho que ele deve estar se referindo a pessoas que não têm adequada situação para representar qualquer partido. Obrigado. Obrigado.